Olá, galera! Olha eu aqui novamente. Hoje eu estou aqui com uma nova ideia bem legal para vocês. Espero que vocês gostem e compartilhem, porque com certeza em algum lugar alguém vai gostar dessa ideia e vai fazer. A minha ideia de hoje é com um garrafão desse, que para muitos não tem utilidade, mas eu tive uma ideia genial e eu espero que vocês gostem e façam, né? Porque sempre alguém precisa. O que foi que eu fiz? Bem aqui eu fiz um furo bem redondinho, tirei o gargalo, porque aqui cabe a minha mão, mas se você tiver a mão mais grossinha, você vai fazer um espaço maior, porque a sua mão caiba aqui dentro. Vamos precisar de uma torneira dessa aqui, que você encontra em qualquer depósito. Vamos colocar aqui nesse furo. Ó, sua mão tem que caber aqui dentro, porque você vai ter que roscar isso aqui. Ó, tá pronto. Eu acho que já tá bem feio. Com outra garrafa, eu tirei essa parte aqui, olha só, a altura, né, dessa marca, e depois fui vendo até quando se encaixava. E cortei, assim, tirei essa parte aqui também, porque senão alguém vai querer levantar a garrafa por ali e vai acontecer, né, um desastre. Vou colocar aqui o suco, isso aqui é uma suqueira. Se você vai fazer muitos sabores de suco, existe essas garrafas pra você comprar e para reutilizar também. Menor. Esse aqui é a tampa. Tampa super bem, fica bem aconchada. Vou mostrar pra vocês, olha só. Vou levantar aqui pra ficar melhor, pra vocês verem como funciona, ó. Lógico que aqui não é suco, é só uma água colorida. Tá vendo? Sai, tá vendo? Você pode fazer vários sabores, fica legal, é uma ideia genial. E você pode usar também na cozinha pra colocar água no dia que secou a caixa, você vai lá na torre e lavar a mão, não. Dá certo e enche d'água, deixa lá na pia aí, ó, só lavar a mão. E um bom brinde. Essa é a minha ideia de hoje, uma suqueira, reutilizando a embalagem, né, de garrafa, acho que esse aqui é cinco lindos. E obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar essa ideia. Tchau. Beijo. Amo vocês. Tchau.